Olá a todas, todos e todes, sejam bem-vindas a mais um webinário do projeto Mulheres na Política, que tem o objetivo de promover o debate sobre o fenômeno da violência política de gênero. O projeto é realizado pelo Redes Cortiais e pelo Internet Lab, com apoio do Google e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e foi lançado em 25 de maio junto com o Guia de Enfrentamento para a Violência Política de Gênero, que está disponível para acesso gratuito nos sites do Redes Cortiais e do Internet Lab, e também na descrição desse vídeo, caso você esteja assistindo a partir do canal do YouTube. Meu nome é Blenda Santos, eu sou bacharel em Direito, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia, e pesquisadora em desigualdades e identidades em privacidade e vigilância no Internet Lab, e serei a mediadora do nosso encontro de hoje, que tem como tema violência política de gênero, história e contexto. Antes de começar, eu gostaria de deixar mais alguns recados. O primeiro é que, para quem chegou até aqui através dos nossos cards de divulgação, provavelmente viu que a mediação de hoje seria feita pela Mariana Valente, diretora do Internet Lab, mas, infelizmente, a Mari teve um contratempo, então eu a substituirei hoje. O segundo recado é para avisar a vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, que fiquem à vontade para enviar comentários e perguntas, e ao final da nossa conversa, se tivermos algum tempo, nós compartilharemos com as nossas convidadas. Dito isso, para conversar conosco, nós convidamos duas referências no tema. Nossa primeira convidada é Roberta Eugênio, advogada, pesquisadora e co-diretora do Instituto Alziras, instituto que se dedica a promover o conhecimento sobre e a capacitação de mulheres na política e na gestão pública. Bem-vinda, Betta, prazer revê-la. A nossa segunda convidada é a Flávia Biroli, professora associada de ciência política na Universidade de Brasília, pesquisadora e autora de diversos livros, entre eles, Feminismo e Democracia. Bem-vinda, Flávia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. Bom, eu vou direcionar algumas perguntas a cada uma de vocês, mas eu também quero pedir que, caso se sintam confortáveis, fiquem à vontade para responder ou complementar a pergunta uma da outra. E a minha primeira pergunta, eu gostaria de direcionar a Flávia. Bom, nós vivemos numa sociedade fundada num sistema capitalista, colonialista e patriarcal, no qual o Estado possui um papel central na construção e na perpetuação de desigualdades sociais. ao mesmo tempo em que ele é responsável por implementar políticas públicas e por determinar as tecnologias de proteção. Então, quem deve ser protegido, por que todas as pessoas vão receber o mesmo tipo de proteção. E, nesse sentido, para iniciar a nossa conversa, Flávia, você poderia nos falar um pouco sobre como a construção do sistema político brasileiro se relaciona com a subrepresentação das mulheres e das pessoas negras na política? Quais iniciativas estão sendo tomadas até o momento para tentar mudar esse cenário? Muito obrigada, Blenda. É um prazer estar aqui com você e com a Roberta para poder discutir esse tema que é tão relevante e em um contexto também aqui pré-eleitoral que a gente está vivendo e com uma série de desafios. Então, eu fico muito contente de estar com vocês hoje. Eu acho importante a gente pensar, a partir até de como a crítica feminista da democracia se construiu, que o sistema político carrega em si as desigualdades que constituem uma sociedade. Mas a gente pode ter em um regime que se apresenta como, e aí eu nem estou pensando nos nossos períodos autoritários, mas um regime que se apresenta como um regime liberal fundado na igual cidadania, é a construção da ideia de que essas desigualdades sociais podem ser deixadas à parte da igualdade política formal. Então, o que a crítica feminista e antirracista vem há muito tempo nos mostrando? É interessante observar que, mesmo em momentos nos quais há expansão da cidadania política, é possível se sustentar princípios formais iguais de participação política que acabam convivendo e mesmo, de algum modo, permitindo a acomodação entre o sistema político e as desigualdades e violências existentes na sociedade. Então, a gente tem uma história brasileira e um processo de construção do Estado que reflete fortemente a concentração dos poderes que organiza a nossa sociedade, em termos de classe, raciais e de gênero. E mesmo nos períodos em que existe a expansão da cidadania, e a expansão da cidadania é muito importante, ela é fundamental, ela não é só uma mera formalidade, a gente se depara com o modo como esse sistema político se acomoda a essas desigualdades que organizam a nossa vida em sociedade. Então, eu estava agora, só para comentar, eu estava preparando uma aula em que discuto um pouco diferentes abordagens dentro da própria ciência política, e a ciência política tem um mainstream que foi muito questionado pelas teorias políticas feministas, pelas análises feministas da democracia, que sustenta que é possível a gente pensar o sistema político, o Estado, de maneira autônoma em relação à sociedade. E eu me filio, e é assim que as análises feministas têm se colocado, a abordagens que entendem que não, que a gente pensa o Estado, pensa o sistema político, justamente nas suas conexões, como ele reafirma, ou como pode haver medidas que confrontam as desigualdades e as violências sociais existentes. Perfeito, Flávia, obrigada. Eu já agradeço. Bom, queria passar agora para a Beta, e aí pensando um pouco sobre o processo de construção do Guia de Enfrentamento à Violência Política de Gênero, que o Internet Lab e Redes Cordiais acabaram de lançar. E nesse processo nós consultamos cinco instituições que trabalham com a promoção dos direitos das mulheres, das pessoas LGBTQIA+. E uma dessas instituições foi o Instituto Alziras. E na nossa entrevista vocês citaram alguns desafios no combate à violência política de gênero no Brasil, alguns exemplos, o papel dos partidos, das comissões de ética, o acolhimento e o encaminhamento de denúncias, sobretudo em cidades de pequeno e médio porte, e nas regiões também mais distantes dos centros considerados politicamente relevantes, como o Sudeste e a capital federal. E aí eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso, e também para nós pensarmos, para além de todos os constrangimentos que são gerados no contexto da violência política de gênero, quais são os principais desafios que as mulheres, e em especial as mulheres negras, enfrentam? E como nós podemos relacionar a baixa representatividade feminina e a violência política? Obrigada, Blenda. Quero saudar a Flávia também, uma honra estar nessa mesa com ela, que é uma referência para nós nesse debate. E agradecer à Internet Lab, na figura da Blenda, pelo convite. Bem, quando a gente vai abordar sobre esses desafios contemporâneos relacionados à violência política, hoje, em 2022, a gente está falando sobre esse tema de um outro lugar. A violência política de gênero agora já faz parte do rol de problemas conhecidos, nomeados em relação à sub-representação, à baixa presença das mulheres, também da população negra, dos grupos minorizados nos espaços políticos formais. Há um ambiente hostil ou mais inseguro para esses grupos, após o seu acesso, um exercício político, de certa forma, que podem ter os exercícios políticos alicerciados, limitados, constrangidos, e também como um problema que afeta a manutenção desses grupos. O seu desejo, inclusive, de permanecer, de continuar dentro da política. E, enfim, aqueles que são inspirados por isso. Acho que pensar sobre, para além desses três tópicos que você elencou, acho que uma atuação junto aos partidos políticos, em relação às casas legislativas. Hoje, partindo do pressuposto que nós já temos, uma legislação promulgada dentro desse tema, esse é um debate corrente e que traz, acho que, novos desafios sobre o que fazer a partir do momento em que nós já reconhecemos a violência política de gênero como um problema. Como eu listei alguns, sabemos dos efeitos dela, dos resultados que essas práticas têm apresentado. Me parece que existem duas dimensões muito importantes a serem observadas sobre os desafios contemporâneos nesse contexto. Acho que a primeira tem relação com as vítimas. pensar que, a depender de que tipo de, que local essa vítima ocupe, se ela é mandatária, se já é detentora de mandato, ou se é candidata, pensando aqui no período eleitoral, estritamente, se é, então, uma candidata que está disputando uma reeleição, ou se é uma candidata ainda numa disputa, mas sem mandato, que existe um ônus relacionado à estrutura para o encaminhamento, para a realização das denúncias, para pensar quais são os procedimentos necessários para você conseguir encaminhar os casos, tanto para a remoção de conteúdo, quanto para um suporte mais amplo, seja do ponto de vista jurisdicional, pensando no acesso à justiça, seja do ponto de vista de suporte psicológico, ou de suporte de estrutura, as candidatas, já detentoras de mandato, aquelas que já são mandatárias, já estão no exercício político, guardam maior possibilidade de suporte de uma equipe já estruturada para esse tipo de, para buscar responsabilização e o encaminhamento das denúncias, considerando hoje, relembrando a existência já de uma legislação que dispõe sobre isso, e algum tipo de mobilização de atores do sistema político, como o Ministério Público Federal, que tem hoje em dia um grupo de trabalho que atua para sensibilizar e para criar mecanismos mais eficientes relacionados ao encaminhamento dos casos, e pensar que existem aquelas candidatas que não dispõem de mandatos, em relação às quais, certamente, o ônus da violência política vai recair de uma forma muito mais grave, já que as suas equipes de campanha não necessariamente vão estar estruturadas ao tempo necessário para a resposta, e eu acho que eu quero frisar essa palavra, tempo. Em ambos os casos, nós estamos falando sobre um dos ativos que as mulheres menos têm acesso e que, através dos casos de violência política, se vêem mais, mais uma vez, vulneráveis e tendo a obrigação de dar uma resposta num momento, pensando dentro do ponto de vista eleitoral, em que as campanhas são curtas, em que cada ação é importante, elas se veem ali restritas, tendo que realizar algum tipo de ação para o seu acolhimento. Eu acho que isso daí, a partir do ponto de vista da vítima, pensando no desafio contemporâneo, relacionando as questões de em que momento nós estamos, hoje já dispondo de uma legislação, e como, a partir de quem é essa vítima, de que cargo ela ocupa, de que rede de suporte ela dispõe, a violência política vai recair, vai ter desdobramentos mais graves ou mesmo gerar uma impossibilidade do encaminhamento dos casos para registro e reconhecimento. Acho que existe uma outra dimensão que é institucional. hoje nós temos então essa legislação, nós temos algumas mobilizações, mas rememorando sobre a responsabilidade dos partidos nessa lei, na lei 14.192, no artigo 7, ela previa que após a sua promulgação os partidos deveriam em até 120 dias adequar os seus estatutos para implementar ações de prevenção, para prever ações de prevenção, enfim, de educação sobre os problemas da violência política e até o momento que nós saibamos nenhum dos partidos procedeu a essa realização ou por uma questão de tempo ou por uma questão de ausência de estrutura. Em ambos os casos nós temos aí um problema institucional hoje, entendendo que já existe uma normativa determinando que isso seja realizado, mas, mais uma vez, a previsão de algo sem uma devida responsabilização caso aquilo não seja feito pode gerar uma inação, é o que nós estamos acompanhando nesse momento. Ainda dentro da dimensão institucional, existem problemas decorrentes desse momento em que essa legislação recente foi aprovada em que os demais órgãos do sistema de justiça como, enfim, o Ministério Público e também o Judiciário como um todo são majoritariamente ocupados por homens e isso, de certa forma, pode repercutir na leitura e na interpretação dos casos, das ações como ações relacionadas à violência política. Nós acompanhamos agora, nesse primeiro semestre, um caso que é um exemplo que é o da vereadora Camila Rosas, acho que desaparecida de Goiânia, se não me engano, e que teve pela primeira, que ela teve uma discussão com o presidente da casa sobre o tema, inclusive, sobre cotas e participação política de mulheres, teve o seu microfone cortado, registrou que estava sendo vítima de violência política, fez um boletim de ocorrência sobre o caso, foi o primeiro caso em que foi encaminhada a denúncia, foi entendido como violência política pela delegada e foi encaminhado em inquérito para o Ministério Público, contudo, há pouco tempo foi apresentada a cota ministerial com o parecer do promotor que não entendeu que houve violência política, uma delegada entendeu que houve violência política, esse promotor não entendeu que houve violência política e recomendou o arquivamento do caso, sendo uma ação pública incondicionada, não há o que ser feito diante desse caso e a vereadora se viu entristecida, chocada com o que aconteceu. Poderíamos ter então o primeiro caso em que essa legislação que é tão recente teria sido aplicada e poderia gerar uma certa mobilização. Então, acho que do ponto de vista institucional, como eu estava para voltar, acho que é um desafio sobre como todo o sistema se estrutura não reconhecendo e hierarquizando também as violências para que alguns tipos de violência não sejam entendidos como violência, como os casos de violência psicológica, enfim, nessa questão de cortar a voz, de cortar o direito de fala. Existe uma prática que já é conhecida, inclusive dentro dos debates sobre violência contra as mulheres, de hierarquização entre essas violências e isso repercute de modo grave para nós hoje e certamente para o encaminhamento e devido à responsabilização desses casos, se não houver uma, enfim, se não acontecerem ações de sensibilização, de acompanhamento, campanhas e treinamentos também desses outros entes, mas acho que sobretudo entender que essa, o problema da violência política, ele é uma resposta a esse acesso das mulheres na política e sendo uma resposta ele é um problema gerado por essa estrutura patriarcal que vai se reformular e se remodular para a manutenção enfim de alguns nos espaços de poder, nos espaços de tomada de decisão que não são apenas os espaços políticos. O debate da violência política de gênero vem se desdobrando como um debate sobre a violência política institucional. Então outros órgãos vão ser afetados por esse tema. Eu acho que é um pouco sobre isso, que a gente hoje tem que estar atento e pensando sobre os desdobramentos desse novo momento em que nós já temos uma legislação, já temos um debate público sobre o tema, mas ainda existem muitos desafios para a superação do problema. Perfeito, obrigada, Betta. Pegando um pouco desse gancho da sua fala sobre ser uma violência institucional, eu queria trazer um pouco também do debate sobre conservadorismo. E tanto a Roberta quanto a Flávia têm pesquisado sobre isso, inclusive eu gostaria de indicar ao nosso público a buscar as pesquisas e as produções não só do Instituto Alziras, mas da Roberta e da Flávia também. Em 2017, por exemplo, a Roberta publicou um artigo técnico sobre os perigos da censura e do avanço conservador para a democracia e em 2020 a Flávia publicou o livro Gênero Neoconservadorismo e Democracia Disputas e Retrocessos na América Latina. E esse livro da Flávia inclusive foi uma das referências que nós utilizamos no Internet Lab para o relatório do Monitora em 2020. Para quem não sabe, o Monitora é um observatório de violência política de gênero nas redes sociais, realizado pelo Internet Lab e pela revista Asmina. E no seu livro, Flávia, você e os demais autores falam sobre como a América Latina tem vivenciado um fortalecimento político de atores coletivos com agendas conflitantes. Então, nós vemos um acirramento da polarização entre movimentos conservadores e progressistas, por exemplo, com pautas e agendas que nem sempre dialogam e até mesmo se contrapõem em determinados momentos. E, nesse sentido, nós temos identificado que no mesmo período tenha havido uma transformação nas formas como a violência política tem sido praticada, como a Beto também citou, por exemplo, a partir das redes sociais e de formas mais violentas, inclusive, também. E nós também temos observado um aumento na notificação desses casos. Então, Flávia, eu queria te perguntar quais as implicações do neoconservadorismo e aí, se você puder explicar um pouco também sobre o que é o neoconservadorismo para o nosso público e quais as implicações do neoconservadorismo para o combate à violência política de gênero, especialmente considerando que nós estamos em ano eleitoral. Muito obrigada, Blenda, pela pergunta. Foi ótimo também ouvir a Roberta. Obrigada, Roberta. Então, eu vou até retomar um pouquinho aquela tua pergunta anterior que falava sobre a relação entre o sistema político e a subrepresentação das mulheres para trazer algo que a Roberta falou também ao final da fala dela, que é o fato de que essas manifestações de violência de gênero na política elas remetem a ações dinâmicas para a conservação desse sistema político como um sistema que garante a sobrerrepresentação masculina e branca. Eu acho que isso é importante porque existem muitas discussões na literatura internacional sobre o tema, literatura que tem se dedicado a pensar também em casos de diferentes países em contextos muito distintos de relação entre o sistema político, os movimentos feministas e antirracistas e mesmo o processo de construção de marcos legais que permitem reconhecer e combater a violência política de gênero. Mas há um ponto que atravessa todos eles, toda essa literatura, todo esse debate, que é o entendimento de que se trata de uma reação, se trata de uma manifestação contrária às demandas crescentes das mulheres, das mulheres negras por participação na política. No nosso contexto também das mulheres negras, aí a gente vai ter diferentes casos para abordar quando a gente olha diferentes países e partes do mundo. As mulheres indígenas também, no caso brasileiro. É interessante observar, é algo que é, assim, para quem acompanha o percurso, é quase óbvio, mas eu acho importante registrar que na América Latina a gente tem legislação de cotas eleitorais desde 91, que é a primeira legislação adotada pela Argentina. A nossa legislação, a gente tem uma primeira lei aprovada em 95 e depois a lei de 97, que é válida até hoje. Por uma série de razões que não cabem aqui, a nossa lei foi uma lei com baixa efetividade para garantir a participação das mulheres. E é interessante observar que na medida em que os movimentos feministas, os movimentos de mulheres negras politizaram no sentido de trazer a público mais e mais o problema da subrepresentação, e na medida também que a gente teve alguma qualificação da nossa legislação de cotas a partir da reforma eleitoral de 2009, e daí com as decisões mais recentes que garantem financiamento para as mulheres, e agora com uma legislação que reconhece e traz provisões possíveis para se combater a violência política de gênero, o que a gente tem? A gente tem uma escalada dessa reação, a gente tem uma escalada dessa violência. Então, um primeiro ponto de aproximação com o neoconservadorismo, que eu já vou definir um pouco aqui, é que a gente tem um mesmo contexto de aprovação de novos marcos legais para garantir a participação das mulheres, que obviamente são respostas a uma demanda das mulheres ampliada por participação. Esse é o mesmo contexto em que existe também uma ampliação do debate público sobre os direitos das mulheres como direitos humanos, que cabe aos estados nacionais garantir. E é também o processo em que a gente passa a ter uma série de registros, não só na pesquisa, mas marcos também regionais, internacionais, que entendem que a subrepresentação das mulheres e as ações que previnem a participação das mulheres na política ou dificultam a sua permanência na política são ações que comprometem a democracia. Então, a gente está falando de um grupo que, majoritário como eleitorado, majoritário socialmente, mas ainda assim esse deslocamento é importante. Olha, esse problema vai muito além de ser um problema das mulheres, esse é um problema das democracias. Então, cabe ao Estado, pensado amplamente, pensando também o nosso judiciário, pensando as diferentes dimensões que compõem o Estado, e cabe a regimes que querem ser reconhecidos como democráticos de fato, providências para garantir que essa participação das mulheres exista. Então, nesse processo em que tudo isso vai se transformando, a gente tem um novo registro para pensar o sentido mesmo da subrepresentação e da violência que atinge as mulheres, a gente também tem uma reação que já vem lá desde os anos 90. No começo, ela não é as cotas, porque as cotas, inicialmente, elas produzem um efeito, o efeito é lento, mesmo nos países em que houve uma efetivação mais rápida das garantias, que a gente esperava que as cotas eleitorais trouxessem, como o caso da Argentina, e mesmo o caso do México, é mais recentemente que a gente chega a uma situação paritária, ou próxima da paridade, por mudanças também que qualificaram a legislação, mas a gente tem uma forte pressão por participação, que está colocada, que vem junto com essa ampliação do debate sobre os direitos das mulheres, a reação começa lá, é muito interessante. Quando as cotas passam a ter um maior efeito, a gente tem que lembrar, entre 91 e agora, triplicou o percentual médio de mulheres nos parlamentos latino-americanos, isso não é pouca coisa, e a gente tem uma série de países com uma situação paritária, Argentina, México, Deus tem, o caso da Bolívia, o caso da Costa Rica, paritária ou próxima da paridade. Então, nesses casos, a gente vê uma efetivação de algo que vem sendo construído. Em casos como o brasileiro, em que a gente está longe de qualquer situação paritária, é um dos casos graves de subir representação, a pressão pela garantia da participação levou a uma qualificação da legislação, levou a novos marcos que permitem, por exemplo, responsabilizar os partidos políticos, que é uma coisa que não estava colocada, que exigem dos partidos algo que é fundamental, que é que as candidaturas das mulheres sejam financiadas, não adianta só se candidatar, tem que ter suporte. E aí, nesse processo, a gente vê reações que foram reações mais voltadas anteriormente a agendas como direitos reprodutivos, direitos sexuais, se tornando reações também às próprias cotas, aliás, algo que está no caso mencionado da vereadora de Aparecida de Goiás, quer dizer, ela está ali defendendo as cotas e o vereador está falando contra e dizendo esse negócio de cotas, isso aí é uma coisa que não deveria existir, eu não sou machista, eu não sou isso, não sou aquilo, mas as cotas não deveriam existir para ninguém e tal. Então, a gente vai vendo essa conexão. Então, em um determinado momento, que não é muito antes desse que a gente está vivendo, a gente falava muito, bom, tem um acirramento da oposição aos direitos reprodutivos e aos direitos sexuais, na medida em que o debate público e novos marcos legais vão aparecendo. E a gente começa a ver que esses atores conservadores e essas reações, elas vão se voltando de maneira mais direta para temas que pareciam um pouco mais apaziguados, como a participação das mulheres na política e como o tema da violência, não só na política, mas também as políticas de combate à violência contra as mulheres, de combate à violência doméstica, elas estão sendo disputadas na América Latina hoje e no Brasil em particular, há toda uma tentativa de ressignificar e é interessante porque é uma ressignificação que vem procurando negar aquilo que foi uma parte muito importante das lutas das mulheres, que foi trazer a público, dar nome e dizer nós temos responsabilidade coletiva, o Estado tem responsabilidade por combater. Então, o que eles fazem? Eles vão nisso, eles vão ressignificando de maneira que procura reposicionar, então, tem violência nas famílias, o caso da violência doméstica, tem violência, mas se a gente fortalecer as famílias, isso pode mudar. Tem violência na política, mas tem violência de todo tipo na política, por que a gente vai discutir violência de gênero? O que é esse negócio de violência de gênero? Como é que se prova que isso é violência de gênero? Afinal, tem conflitos de todo tipo, por que as mulheres agora reivindicam o reconhecimento de uma violência que se caracteriza como violência de gênero? Por que a gente fala em neoconservadorismo? Porque a gente fala em padrões que emergem justamente em reação a essa ampliação do debate público e dos marcos internacionais e marcos legais no âmbito nacional para garantia dos direitos das mulheres, entre eles o direito à participação política. O neoconservadorismo tem algumas características, eu não vou detalhar, a gente trata disso no livro, mas me parece importante esse caráter reativo, quer dizer, eles se inserem em um contexto, não significa que o conservadorismo não existia antes, significa que há novos padrões de reação neste contexto de construção de direitos e de ampliação do debate sobre esses problemas, sobre esses obstáculos à cidadania das mulheres em diferentes níveis. A gente observa uma articulação e coalizões entre atores que antes não operavam juntos. Esse também é um elemento característico do neoconservadorismo. Então, no caso brasileiro, o conservadorismo religioso é de diferentes matizes, por exemplo, católicos e evangélicos atuando juntos contra o debate sobre gênero nas escolas, para dar um exemplo claro de como não atuaram sempre juntos, não foi sempre assim, a gente tem novas coalizões, novas formas de se operar conjuntamente. A gente vê também um processo que tem primeiro relação com a pluralização política em um momento de democratização na América Latina, mas que hoje se conecta com dinâmicas de erosão da democracia. Há algo que me parece importante observar, que é que as reações contra as agendas igualitárias e, de maneira específica, contra a maior demanda por participação de mulheres negras, de mulheres, essa reação tem sido uma reação que se estabelece com algumas características específicas em contextos de expansão da presença da extrema-direita no debate público e nas instituições políticas. Então, esse é um ponto que me parece que a gente tem que considerar junto com essa relação com os processos de erosão da democracia. E só para fechar, eu acho muito importante, inclusive, para que a gente possa ter medidas, tudo isso que a Roberta falou, que a gente tenha muita clareza do que é a violência política de gênero e que a gente encontre de maneira muito adequada para as diferentes atrizes que sofrem essa violência, que estão posicionadas diferentemente, como a Roberta falou, condições de encaminhamento de denúncia, de suporte a elas, então que tudo isso seja, eu acho que esse é o ponto central. Nessa análise mais ampla que eu fiz, eu queria só situar o seguinte, há uma conexão importante entre a reação a agendas igualitárias e a uma democratização da democracia e a violência que essas mulheres estão sofrendo. Há um combate mesmo a essas mulheres como uma espécie de índice de que podem estar acontecendo mudanças políticas que não interessam à preservação das hierarquias pré-existentes, do status quo de uma política muito pouco representativa, muito excludente. Então, eu acho que quando a gente lida com esses dois níveis, o nível que é esse de diagnóstico e de a gente poder encaminhar e ao mesmo tempo a gente lida com essa dimensão há uma reação a agendas igualitárias, há uma reação à democratização da democracia. A gente pega o problema ali de uma maneira que me parece que nos ajuda também a pensar o que a gente vai ter que enfrentar pela frente, porque não vai, é isso, né, Roberta? A gente está lidando com o problema em um momento que é muito delicado e a gente precisa realmente poder operar para proteger essas mulheres e para situar o que está acontecendo, porque pela frente vem muita coisa. Obrigada, gente. Que ótimo escutar vocês duas. Sempre uma aula maravilhosa. Eu queria relembrar a nossa audiência, se vocês quiserem enviar perguntas e comentários, nós encaminharemos ao final as suas perguntas e comentários às nossas convidadas. Bom, já que nós estamos falando agora sobre legislação e a Berta também já comentou um pouco sobre a lei 14.192, né, de 2021, que é a lei de combate à violência política contra a mulher. Nós também temos uma outra lei, né, que foi aprovada em 2021, que trata sobre sobre o exercício de direitos políticos, né, que é a lei 14.197, que trata sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. E aí ele prevê penalidades, né, a quem restringir, impedir ou dificultar o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aí a Berta já começou a falar um pouco sobre isso, né, a Flávia também, e eu queria te perguntar, Berta, que a gente percebe, obviamente, né, vitórias, conquistas, a partir dessas leis, né, que estão sendo aprovadas, mas eu queria te perguntar se você percebe que há insuficiências ou desafios, lacunas, a serem superadas ainda no contexto da legislação. Obrigada. Nossa, dá vontade de discutir, na verdade, ficar debatendo, conversando muito com a Flávia sobre esse tema sempre. Eu até vou fazer, acho que, menção a uma, algo que ela também falou agora no final, para falar sobre a legislação, que é o seguinte, a legislação, né, essa lei, a 14.192, que é mais debatida, ela é uma lei que altera o código eleitoral, a lei das eleições e a lei dos partidos políticos, então, ela acaba sendo uma lei direcionada para um tipo de vítima de violência política, que são as mulheres que são candidatas ou mandatárias. E nós sabemos que a violência política sendo, né, esse conjunto de ações que, na verdade, é uma resposta a essas lutas igualitárias, acho que é muito importante isso que a Flávia traz, porque, no Brasil, como nós aprovamos, como a nossa primeira legislação aprovada é uma lei que se volta para esse tipo de vítima, nós deixamos de acumular um debate, que é um debate mais amplo dentro da América Latina, sobre a violência política em relação, violência política de gênero, contra o exercício político de modo amplo, entendendo aí a proteção às defensoras de direitos humanos, às ativistas, pensando nas diversas outras atuações que não se restringem do ponto de vista eleitoral ou, né, de mandato eletivo. E é importante fazer esse registro porque uma parte dos ataques, né, das práticas de violência política são feitos contra as suas equipes ou seus grupos e não necessariamente direcionados à aquela pessoa que detém o mandato ou estar fazendo o exercício de estar disputando uma eleição. Às vezes às suas famílias, às vezes à sua equipe. Então, essa lei penal que foi aprovada também, ela dá conta, então, fazer aqui também, acho que esse registro ela dá conta de certa forma daquelas e daqueles que não detenham o mandato, que não estejam atuando politicamente, mas a gente ainda tem um desafio e aí eu volto ao caso da vereadora Camila sobre o reconhecimento do que significa a violência política aqui no Brasil, a violência política de gênero. Na legislação, na lei 14.192, a gente entende a violência política como toda ação ou omissão que tenha por objetivo, e aqui eu vou sublinhar, objetivo, anular, restringir, limitar o exercício político baseado no gênero, enfim, na lei modelo da Comissão Interamericana, na lei boliviana, que foi a primeira legislação aprovada sobre esse tema na América Latina e no mundo, a violência política é compreendida como toda ação ou omissão que tenha por objetivo ou resultado, anular, restringir, tudo isso. Eu volto para fazer esse destaque, essa comparação entre resultado e objetivo, por quê? Na cota ministerial que encomendou o arquivamento do caso da vereadora Camila, se debatia sobre uma figura jurídica que é sobre a responsabilidade, sobre o dolo, sobre o desejo de restringir daquele direito, desculpa, bem, gente, isso acontece às vezes, passam caminhão, sobre a intenção, a intenção consciente na restrição daquele direito. E o promotor do caso entendeu que não havia uma intenção. Como a nossa lei, ela guarda essa legislação que é a mais ampla, que trata sobre violência política de modo nacional, ela não, compartilhou esse conceito da lei, da Comissão Interamericana e também da lei boliviana, que independente do objetivo, se o resultado for de restrição, a gente se encontra diante de um caso de violência política, nós caímos, então, pela primeira vez nessa questão do dolo, em que se não houve dolo, e aí nós podemos pensar que ali dentro daquela casa, essa pessoa, esse parlamentar que estava sendo responsabilizado ali era o presidente da casa, então havia uma hierarquia, se reconhece inclusive algum exercício sobre sua prerrogativa de fazer esse tipo de ação. Então, eu estou fazendo esse apanhado para abordar que é, sim, um avanço que nós tenhamos hoje, sobretudo considerando um ano eleitoral, uma legislação que trate, que preveja a pena sobre a violência política, mas nós ainda precisamos avançar nesse debate e pensar, se não é importante pensar em legislações mais amplas sobre a violência política, como outros países já dispõem, certamente existem questões relacionadas a qual vai ser o fluxo de encaminhamento, quando nós abordamos sobre a violência política e sobre essa questão da denúncia do encaminhamento, eu quero citar e aqui para, enfim, acho que concluir que na pesquisa do Censo das Prefeitas nós perguntamos às prefeitas brasileiras se elas tinham sido vítimas de violência e se elas tinham denunciado o que tinha sido feito a partir dessa violência eventualmente sofrida e 58% das prefeitas indicaram já terem sido vítimas de violência e quando perguntadas sobre a denúncia metade delas não tinha feito registro de ocorrência dessa metade que não fez registro ou denúncia junto ao Ministério Público ou as plataformas 40% disse que não fez porque não acreditava que haveria nenhum tipo de repercussão responsabilização e a metade que fez dessa metade que fez o registro metade delas entendeu que o caso não foi devidamente apurado ou não teve a devida responsabilização eu acho que esses dados trazem para nós esse problema sobre o que se faz a partir do momento em que hoje nós já reconhecemos a violência política ou pelo menos parte de nós está nessa disputa sobre como a violência política é um problema da nossa democracia não é um problema individual de uma parlamentar de um grupo político e o que se faz após então esse momento em que nós já reconhecemos existem entidades existem órgãos como o Ministério Público que vem se mobilizando sobre o tema o TSE vem também se mobilizando sobre o tema fazendo campanhas públicas os partidos políticos como eu já falei no início ainda bem pouco é preciso que se mobilizem mais mas acho que há exemplo da violência contra a mulher dos casos de violência doméstica entendendo que a violência política é um problema a violência política de gênero é um problema sistêmico é possível que nós nos perguntemos se existem mulheres na política que não tenham passado por esse problema então os nossos desafios em relação ao encaminhamento ao suporte à proteção das vítimas ainda são enormes e para fechar mesmo eu quero acho que fazer um último apanhado que é sobre como nós ainda não debatemos amplamente sobre os ônus financeiros suportados pelas vítimas de violência política e que não são nem um pouco pequenos assim e que na verdade impactam no orçamento pessoal das candidaturas das ou mesmo das mandatárias quando elas têm que fazer uso de carros blindados de segurança pessoal modificar né a sua local de residência modificar toda a estrutura da sua vida esse é um debate que me parece também bastante urgente que ainda não é não faz parte da de uma previsão não uma previsão legal sobre quem vai suportar esse ônus econômico desses casos de violência e aqui eu quero fazer já fazendo essa provocação fazer uma defesa ou uma uma provocação de que se esses ônus econômicos fossem suportados talvez pelo Estado nós teríamos um uma maior enfim é um maior constrangimento sobre isso né sendo esse problema como um problema que deve ser reconhecido como de todas nós sobretudo de todos e todas nós que ele acontece violando e cerceando o exercício político e as liberdades individuais e políticas das mulheres e dos grupos minorizados uau obrigada Beta bom nós temos duas perguntas né da nossa audiência queria pedir pra Mari nos ajudar aqui a colocar as perguntas na tela bom então primeira pergunta da Viviane que Roberta e Flávia pensam sobre a relação entre violência política de gênero e mídia a mídia também constrói essa violência e como a mídia combate ou pode combater bom eu acho que tem uma outra pergunta vocês querem responder essa ou a gente junta as duas talvez juntar pensando no nosso tempo não sei que a gente já vai tá bem perfeito bom a segunda da Rita aqui vocês atribuem o neoconservadorismo isto é porque aumenta podemos comparar com o período entre guerras na Europa quando cresce o autoritarismo então Flávia você quer começar pode ser sim obrigada eu posso só fazer um comentário rápido sobre a fala da Roberta anterior nossa Roberta achei tão importante isso que você falou sobre o custo sobre quem recai porque é interessante até né eu fiquei pensando aquela a campanha do National Democratic Institute que tem o slogan né que o custo não pode o custo da participação né not the cost o custo da participação não pode ser a violência né e aí você vai na questão do custo econômico para se lidar mesmo com a então é isso né você falou inicialmente sobre o tempo que é um recurso tão importante tão mais escasso para as mulheres né e aí agora você toca num ponto né a gente sabe que as mulheres já tem menos recursos para trilhar uma carreira política né recursos econômicos inclusive financeiros e bom isso pode significar mais constrangimentos desses recursos né que já são mais escassos então olha só que dinâmica né é uma dinâmica perversa então achei super importante você colocar esse ponto e só assim quis ressaltar que foi importante para mim pensar nisso agora que você colocou sobre os meios de comunicação eu acho que é muito importante que esse debate tenha se ampliado entre jornalistas porque a gente discutiu antes eu fiz parte de uma pesquisa grande junto com um grupo da universidade coordenada por mim pelo professor Lucilio Miguel já há muitos anos que tem um livro publicado em 2011 chamado Caleidoscópio Convexo em que a gente observava já faz tempo já mais 10 anos em que a gente observava a subrepresentação das mulheres nos meios de comunicação pensando a mídia a gente analisou imprensa revistas semanais e jornais diários como ator mesmo na construção dessa política como um espaço masculino e até quantitativamente naquele momento a gente observava que as mulheres estavam presentes em um percentual ainda menor do que o percentual tão baixo de presença delas nos espaços institucionais e a gente observava também naquele momento era assim que a discussão era feita como os estereótipos de gênero circulavam na mídia foi muito esse o registro por muito tempo e é interessante que a gente possa colocar essa discussão em termos atualizados de reconhecimento de que inclusive determinadas formas de se representar as mulheres na política ou de se trazer discussões sobre sua atuação sobre o seu papel podem ser de uma violência extrema então aquilo que a gente discutia em termos de estereótipos de estigmatização hoje a gente tem condições a gente tem instrumentos para discutir em termos de violência então eu acho que os meios de comunicação eles podem e jornalistas podem ter um duplo papel um é esse de que a gente possa desnaturalizar o modo como esses estereótipos circulam e o caráter violento que eles podem ter e o outro é esse de colaborar na ampliação desse debate então que os casos de violência que eles possam ser discutidos com a relevância que eles têm para o nosso sistema político e para a igualdade de gênero no país mas também para a cidadania política de maneira como é um coração da cidadania política se a gente está prevenindo pessoas de participar e aí tem algo que o internet tem nos ajudado a entender que é como as mídias sociais as redes têm sido um espaço em que essa violência se apresenta de maneira intensa e eu acho que isso se conecta um pouco com a segunda pergunta sobre o neoconservadorismo a gente tem o neoconservadorismo então eu traria de novo para a gente pensar o contexto em que essa reação ocorre e o modo como os atores operam mas também a normalização dessa violência a gente vê uma disputa clara de enquadramentos de sentido como eu falei anteriormente para a própria violência e para as hierarquias de gênero na sociedade e na política então o neoconservadorismo ele ganha essas características justamente porque a gente está falando de uma dinâmica de interação entre atores que operaram e conseguiram efeitos em termos de ampliação do debate público de normas legais e de presença efetiva em espaços importantes socialmente tanto da agenda de direitos quanto dos próprios grupos que foram subrepresentados marginalizados historicamente e o que a gente tem é uma reação porque na medida em que essas agendas se tornam públicas vão sendo acolhidas na medida em que esses atores essas atrizes estão presentes tem um deslocamento mesmo na normalização na naturalização das hierarquias sociais e das hierarquias na política as reações que a gente tem hoje com esse crescimento de atores e visões antidemocráticas elas são justamente uma dinâmica anti-igualitária e que contesta nas democracias aquilo que é a possibilidade que o regime democrático traz para que a gente tenha um patamar distinto para questionar essas hierarquias e essas desigualdades mas a gente tem que ter algo em mente que é que esse autoritarismo ele consegue mobilizar ressentimentos em relação à própria democracia liberal e aos limites das democracias liberais então talvez por isso as nossas pautas as pautas feministas das mulheres negras elas sejam tão fundamentais porque elas vêm justamente de uma crítica ao modo como essas democracias liberais se organizaram aos limites delas mas é uma crítica bem fincada na própria democracia numa qualificação da democracia numa expansão da democracia numa ressignificação também das democracias para que elas possam ser democracias participativas com caráter denso em termos sociais democracias que não se acomodam facilmente a violências e a hierarquias que existem nas sociedades eu acho que é de ponta a maneira como essa crítica se estabeleceu e é por isso que as lutas das mulheres elas são tão importantes nesse momento ganham tanto protagonismo mas também são tão combatidas e aí eu termino puxando algo que a Roberta falou a importância de a gente trazer o ativismo as violências contra ativistas em um momento de ampliação do autoritarismo de reações mais antidemocráticas porque não é à toa que esse ativismo está sendo alvo desses grupos e alvo de diferentes maneiras tentando criminalizar mas também por uma explosão mesmo de violência que pode acabar atingindo de maneira muito dura quem está justamente em situações mais vulneráveis porque é isso não tem um mandato como a Roberta falou pode não ser nem candidata mas tem uma atuação política tão relevante nos territórios por exemplo então acho que esse é um ponto bem importante mesmo para a gente conectar essas coisas a questão do neoconservadorismo do crescimento do autoritarismo e por que que a violência de gênero a violência política de gênero é tão fundamental para a gente garantir participação mas garantir também um ambiente democrático porque é isso que está em questão quando a gente vê o ativismo sendo criminalizado e o receio mesmo das pessoas a gente está com receio de estar na rua imagine quem está disputando a política no cotidiano em territórios que já foram sempre marcados pela violência então muito obrigada de novo gente não vou me estender para poder ouvir a Roberta Bem eu acho que em relação ao papel da mídia eu fiquei pensando existem muitas hoje nós estamos vendo vários tipos de meios de plataformas de espaços de disseminação de notícias alguns que são grandes conglomerados que são aqueles que dominam que a gente chama da mente hegemônica e que tem um papel muito importante considerando que acho que hoje nessas eleições sobretudo acompanhando o que aconteceu em 2018 em que em 2018 nós vimos ali as primeiras eleições em que a disseminação de notícias falsas a disseminação de discursos de ódio foram elementos centrais durante as eleições e aonde se disseminam esses conteúdos também dentro desses espaços não apenas nas plataformas que acho que o Internet Lab faz um importantíssimo trabalho fazendo esse mapeamento debatendo sobre a violência política nesses espaços mas também através desses grandes conglomerados da mídia que a gente chama de tradicional então entender o cenário e qual é o impacto dessas notícias tanto para acho que a repercussão talvez para a criação de uma de uma de uma pedagogia da violência assim existe uma forma que se ensina a atuar contra mulheres só que isso vem sendo utilizado também como plataforma política plataforma de campanha por aqueles que são agentes dessa violência então muitas vezes eu me pergunto essa mesma pergunta que foi feita qual é esse papel se esses espaços se essas empresas de comunicação não entendem que para além de estar reforçando dando espaço para o conhecimento sobre como essa violência é feita não apenas para o ataque a esse tipo de violência para o combate a esse tipo de violência quando alguns tipos de matérias com alguns tipos de enfoque são publicizadas isso é uma plataforma eleitoral para outro para aqueles que são agentes eu acho que nós sociedades né tipo cidadãos temos que estar atentos sobre isso né sobre candidatos que utilizam da violência política mas acho que quem detém os meios de comunicação para a repercussão disso também deveria eu venho me perguntando qual o quanto que nós conhecemos o trabalho de das vereadoras negras e transexuais em especial esses grupos eleitas em 2020 porque de 2020 para cá tão logo elas foram eleitas elas foram vítimas de uma enxurrada de violência assim antes mesmo de tomar posse e de lá para cá se você for fazer uma pesquisa enfim nos sites sobre né nesses sites de busca sobre vereadora negra sei lá Curitiba você não vai encontrar o trabalho dessa parlamentar você vai encontrar um relato sobre as violências que essa parlamentar sofre vem sofrendo eu não estou querendo dizer aqui que essas violências não devem ser divulgadas mas que sim existe um desnível sobre e como sobre como essas mulheres em especial no caso as mulheres negras e as transsexuais vem ganhando espaço quando são vítimas de violência ou seja não são elas e seus trabalhos que são reconhecidos então é uma provocação mesmo sobre isso eu quero compartilhar aqui acho que não tem uma resposta correta mas existe uma uma responsabilidade de reflexão e também de reconhecimento sobre seu papel nesse contexto é um contexto da defesa dos nossos direitos da defesa da democracia esse não é um tema de debate das mulheres falar sobre esse ano as fake news sobre a desinformação sobre o discurso de ódio e cada um de nós pensar sobre isso debater sobre isso em seus espaços a partir daquilo que faz é uma tarefa é curioso que a gente usa pouco esse termo hoje mas é uma tarefa cívica a gente está debatendo sobre a barbárie e a liberdade muito se fala sobre liberdade mas estamos tendo liberdade cerceadas através dessa crescente onda de violência como a professora Flávia falou é uma característica desse né desse neoconservadorismo pra minar né acho que essas tentativas eu gostei muito disso de democratizar a democracia né a gente está segurando nela e tentando e acho que pra fechar alguém perguntou sobre a lei interamericana é a lei modelo da comissão interamericana é fácil de encontrá-la nas redes também eu não não vou nem me aventurar em responder sobre o neoconservadorismo porque eu acho que a professora Flávia trouxe já todo o contexto foi uma resposta bem completa acho que é isso gente eu acho que eu fico por aqui agradeço mais uma vez Blenda e Flávia sempre eu sempre aprendo muito é excelente estar com você maravilha muitíssimo obrigada professora Flávia e Roberta por esse momento foi incrível aprender um pouco mais sobre o trabalho de vocês sobre o pensamento que vocês têm construído aqui no Brasil como eu falei no início vocês são duas grandes referências sobre o tema e foi incrível estar aqui hoje antes da gente concluir eu gostaria de convidar também a nossa audiência a conhecer o nosso guia de enfrentamento para a violência política de gênero que como nós estamos no início está disponível nos sites do Redes Cordiais do Internet Lab e também a conhecer as videoaulas e webinários do projeto Mulheres na Política que estão disponíveis no canal do YouTube do Redes Cordiais muito obrigada mais uma vez a vocês duas muito obrigada a quem nos assistiu e até breve obrigada gente obrigada tchau 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 tchau